Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Verne X e o Verne Mix 2, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Verne X, do lado direito nós temos o Verne Mix 2. Verne X rodando Android 7.1, no Verne Mix 2 o 7.0. Ambos possuem a tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS. O Verne X não possui nenhum tipo de proteção na tela, Verne Mix 2 Agora Glass 4, PPI-402 para os dois aparelhos. O Verne X usa o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6, GPU Mali G71 MP2. Já o Verne Mix 2 usa o Helio P25 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6, GPU Mali T880 MP2. O Verne X possui suas câmeras totalmente fabricadas pela Verne, 3D 16 MP com o auxiliar de 5, frontal 13 com o auxiliar de 5 também. Vale lembrar que a 3D grave 1080p a 30 fps e as duas câmeras possuem o flash. Já o Verne Mix 2 possui a 3D fabricada pela Sony, frontal pela Verne. 3D possui 13 MP com o auxiliar de 5, frontal possui 8 MP. Vale lembrar que a 3D grave 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. O Verne X possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 128, expansível até 128. Já o Verne Mix 2 possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil, a entrada Type-C para o Verne X e a micro USB 2.0 para o Verne Mix 2. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. O Verne X possui uma capacidade de bateria de 6.200 mAh, fabricada pela Verne com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Verne Mix 2, 4.200 mAh, fabricada pela Verne com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, o Verne X possui um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 199g. Já o Verne Mix 2, metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível também nas cores preto e azul e um peso de 205g. Chegamos então a parte de preço e custo-benefício, vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Toro, dividido pelo valor do celular. O Verne X está sendo encontrado por 830 reais, nos links aqui na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 78.34. Já o Verne Mix 2 está sendo encontrado por 662 reais na sua versão de 6GB, eu já explico, e a nota de custo-benefício dele está em 92.93. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu, vamos lá. No quesito tela, o Verne Mix 2 ganhou porque ele possui proteção na tela e o resto é tudo igual. O processador ganhou também porque o Lp25 é um pouco superior ao Lp23, pouca coisa, mas, logicamente, é melhor, então ganhou. No quesito câmera, o Verne X ganhou porque ele possui a secundária na frontal, o que dá mais opções de efeito do que o Verne Mix 2. Na questão de memória RAM, eu estou considerando a versão do Verne Mix 2 de 6GB para ser mais justo possível, só que essa versão possui 64GB de memória interna, enquanto o Verne X possui 128. Conectividade, como vocês viram, deu empate. Bateria, o Verne X possui 2.000 mAh a mais do que o Verne Mix 2, então levou a melhor no quesito bateria. Já no custo benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o Verne Mix 2, com o preço da sua versão de 6GB, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário também a versão de 4GB, caso você queira dar uma olhada, mas, para o comparativo, eu usei a de 6GB. Ponto ação final, 3 pontos positivos para o Verne X, 3 pontos positivos para o Verne Mix 2, mas isso é você que decide, quem ganhou, o Verne X ou o Verne Mix 2, responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link para os dois vai estar na descrição e no primeiro comentário. Mas então, foi isso, se você curte a comparação entre o Verne X e o Verne Mix 2, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui, o link está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.